E aí pessoal, eu sou Larissa Freitas e vou trazer para vocês dicas para curtir o final de semana em João Pessoa. DMG se apresenta no Pôr do Sol do Hotel Globo a partir das 4h30 da tarde. E a partir das 8h na Thalha Velá se apresenta na Bodega Arte Café. Ainda na sexta, Banda Forra se apresenta de 8h30 da noite lá no Recanto da Cevada. Na Usina Energice vai ter Glauça Lima a partir das 10h da noite. E nas atrações do sábado, Terem Zelo Nascimento lá no Sábado em Boa a partir das 12h30. E Samba de Praia faz a festa lá na General Store a partir das 5h da tarde. E encerrando as atrações do sábado, Terem Malu na Pós-Falecente Pário do Ano. Lá no Rio de Janeiro, a partir das 11h de janeiro. Então tem as 11h de janeiro, Terem Zé Festa Foda lá no Espaço Mundo. É isso aí pessoal, essas foram as nossas dicas para o fim de semana. A Agenda Cultural deseja a vocês um bom fim de ano e boas festas. A Agenda Cultural deseja a vocês um bom fim de semana.